O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, fé inabalável, peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louco, é, e eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testa a nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ela Antena verde, pra nós se abraçar, chama essas danadas que tão doidas pra sentar Pula lá, a tecinha vem da pista pra sarrar na cara, vida de artista, todas elas querem imitar É o pose do ruto, tá com a chinupeito, sempre costurado com bolso cheio de indigido Posso fazer nada, viva a vida desse jeito, arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Passando na brintz eles mandam encostar, fala que sou ganso, mas não quero mais nadar Tô na pista na infra, é brabão pra me pegar, passando a mil eu dou fuga, quero rapar Eu sei bem que essas danadas querem me dar, pode sentar Eu sei bem que essas danadas querem me dar, pode sentar Essa vida é muito louco, é, e eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testa a nossa fé, mas se tiver mandado volta de erro É o pose do ruto, tá com a chinupeito, sempre costurado com bolso cheio de indigido Posso fazer nada, viva a vida desse jeito, arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto